Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual, hoje aqui de São Paulo, tendo a minha, tendo a agradável companhia do Altamir, muito obrigado querido, pela oportunidade de estar comigo, no programa de direção espiritual, cantando essa canção que vocês já me ouviram cantar tantas vezes, que é tão especial ao meu coração, a partir dela nasceu o projeto Amor Me Elegeu, que é o CD lançado pela canção nova neste ano, essa canção do pastor Kleber Lucas me acompanhou durante muito tempo, e é bom, né, a gente ter uma canção que nos acompanhe, como se fosse um pouco a trilha sonora do nosso caminho espiritual, sim, porque todos nós temos a nossa trilha sonora, às vezes a vida só pode ser compreendida a partir da trilha sonora, queira assistir um desenho animado, por exemplo, sem som, você não vai compreender tanto, quanto quando você está com o som ligado, a trilha sonora envolve a cena, e Deus me envolveu em momentos muito preciosos e dolorosos da minha vida com essa música, e é interessante porque a mim sempre soou com uma curiosidade, como é que Deus cuida de nós? Por ser muito racional, né, isso sempre passou pela minha cabeça, como é que eu posso experimentar na minha vida o cuidado de Deus? Sim, enquanto uma experiência de fé, sim, Deus me protege pelo pensamento, por exemplo, a partir do momento que eu creio na proteção divina, eu reforço na minha mente, reforço em mim, no meu jeito de ser, todos, todas as convicções, né, de que Ele está comigo, de que Ele me ajuda a escolher o melhor caminho, aliás, eu ando pensando que a proteção que nos chega através da maneira como nós pensamos é uma das mais eficazes de todas as formas como Deus nos protege, porque é a maneira como eu penso que transforma o meu jeito de ser, por exemplo, se eu sou um homem justo, se penso a partir da justiça, Deus me protege de ir para a cadeia, porque eu não vou querer cometer injustiça, eu não vou querer fazer falcatrua, eu não vou querer errar pelo caminho, eu não vou querer matar, eu não vou querer roubar, eu não vou querer fraudar pessoas, por quê? Porque a minha fé moldou o meu jeito de pensar, então Deus nos protege pelo nosso pensamento, isso é fantástico, aliás, eu creio que isso seja, esta seja uma forma muito elaborada de compreender a espiritualidade, porque às vezes nós podemos ter uma visão mágica do cuidado de Deus na nossa vida, né? Claro, eu nunca fecho o espaço do sobrenatural, eu não consigo compreender a maneira sobrenatural como Deus me protege, mesmo porque eu não tenho conhecimento de tudo, por exemplo, vou pegar um voo, chego lá ansioso para chegar, e de repente o voo foi cancelado, qual é a minha primeira reação? Ficar chateado, e tentar de tudo para resolver aquela situação, mas quem me garante que era para eu ir naquele voo? Quem sabe Deus me segurou um pouquinho ali porque iria me privar de alguma coisa mais à frente? Eu parei de questionar tudo o que dava errado, claro, não estou privado de ficar chateado, de ficar aborrecido, mas na hora que passa aquele ímpeto, eu fico pensando, eu não tenho controle dos fatos, eu perdi esse voo, mas de repente não era para ir, era para ficar aqui, esperar um pouco mais, às vezes quando eu vou pegar a estrada, quantas vezes me ocorre esse pensamento, por que eu saí justamente nesse horário, se eu queria ter saído antes? Às vezes eu penso que Deus tem a sua maneira sobrenatural de nos proteger e nós nunca vamos ter acesso a esse conhecimento. Por quê? Porque é sobrenatural. Sobre o natural está além daquilo que eu posso compreender, está além da minha capacidade de raciocinar, está além da minha capacidade de sentir. Então, tudo bem, Deus tem uma maneira sobrenatural de nos proteger, mas eu também não me privo de pensar na maneira natural da proteção. Sim, se Deus me protege de forma sobrenatural, Ele também me protege de forma natural, que são as instâncias humanas, que passam pelas nossas escolhas. Toda vez que eu falo do cuidado de Deus na minha vida, eu não tenho como não me lembrar da minha mãe, e você da sua. Pensar que nós nascemos tão incompletos, já falei tantas vezes aqui no programa, o ser humano, de todas as criaturas, talvez seja o que nasce mais incompleto. Você leva anos, mais anos, até você ter condições de ir buscar o seu próprio alimento. É uma indigência? Você é todo indigente quando nasce. Você nasceu todo indigente. O que é indigência? Limites. Um potrinho nasce, por exemplo, alguns minutos depois, ele já está em pé procurando a teta da mãe. E já dá os seus passos. Tremulante, mas vai. Nós não. Levamos quase um ano, às vezes até alguns, até um pouco mais de um ano, para poder dar os primeiros passos. Então eu sou o cuidado pela minha mãe. Essa semana mesmo eu falava isso num evento que fiz em Anápolis. Aliás, o meu grande abraço ao povo de Anápolis. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade linda que nós tivemos de estar juntos naquela noite. Eu falava, eu olhava para aquelas pessoas e dizia, olha, eu desconheço as histórias de vocês, mas eu estou olhando para pessoas que foram muito amadas até hoje, com limites, com falhas, mas amadas. Porque ninguém sobrevive à indigência da infância se não for amado, se não for cuidado. Eu levei um tempo até ter condições de preparar o meu próprio alimento. Alguém preparou por mim. Minha mãe, nos meus primeiros anos, precisava fazer tudo por mim. Ela, claro, minhas irmãs, meu pai, um pouco menos, porque o pai, dentro da nossa cultura, ele não participava tanto do nosso processo humano. Trabalhava, pagava as contas, hoje não, graças a Deus, a figura do pai está sendo incorporada a esse cuidado do dia a dia. Então, quando eu penso no cuidado que Deus tem comigo, eu não tenho como retirar dessa dimensão, desse raciocínio, as pessoas que me tornaram possível. Os meus professores, por exemplo, que me ensinaram a ler, a escrever, me ensinaram a pensar corretamente, me ensinaram lógica. Todos aqueles que contribuíram para que eu pudesse ter um conhecimento específico foram expressões do cuidado natural de Deus comigo. Não é verdade? Deus cuida da gente assim, através de estruturas humanas, de pessoas. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui, você está naturalmente conduzido aos corredores da sua história, encontrando rostos, nomes de pessoas que cuidaram de você. Tia, avó, avô, irmão, primo, prima, amigo. Nós somos o resultado de tantos cuidados, tantos cuidados. por isso que eu fico pensando que às vezes a nossa fé em Deus quando não passa por essa compreensão humana, ela fica muito sem efeitos em nós. A nossa fé precisa ser plantada no chão da história. Nós precisamos olhar para tudo aquilo que a gente viveu e fazer a mesma leitura que o povo de Israel fez da história da salvação. Não é bonito isso? A Sagrada Escritura, por exemplo, é o resultado de uma compreensão humana de um fato sobrenatural. Homens e mulheres viveram aquilo que eles consideraram pela fé um cuidado de Deus, uma intervenção divina na história da identidade daquele povo e nós, até hoje, olhamos para essa história e fazemos a leitura desse cuidado aplicando a nossa vida. sim, o povo de Israel faz uma leitura da sua própria história sempre à luz do sagrado. Foi Deus quem nos conduziu até aqui. Foi Deus quem nos retirou do cativeiro da escravidão. Foi Deus quem nos libertou. Foi Deus quem abriu o mar vermelho. Então, você tem uma série de acontecimentos que, para aquele povo, representa justamente a intervenção divina do cuidado. E, para nós, continua, porque nós somos cristãos com raízes judaicas. A história do povo judeu é também a nossa história. O nosso fundador, podemos dizer assim, né? Ele era judeu. Ele recebeu essa herança. Ele aprendeu com seus pais, com seus professores, a história deste Deus cuidador. E, é claro, que depois ele a reformula. O cristianismo que nós vivemos é uma reformulação, é uma reinterpretação de todos estes fatos à luz da ressurreição de Jesus, à luz da sua intervenção na história. Então, o cuidado de Deus para nós, cristãos, está plenamente manifestado em Jesus, que vem justamente concedermos uma nova identidade, salvar-nos das consequências do pecado original. não livrar-nos, né? Porque nós estamos o tempo todo lidando com elas. Mas ele nos salva. Isso é, ele imprime na nossa alma um poder de lutar contra essas forças que podem nos destruir. Sim, eu como cristão luto o tempo todo contra as forças diabólicas e eu nem gosto de falar diabólica me referindo ao diabo, não. eu prefiro me referir ao diabólico como tudo aquilo que é naturalmente humano, sabe? E que está machucado pelo pecado, o precário em mim. Eu sou ciumento, eu sou orgulhoso, eu sou invejoso, eu sou mentiroso, eu tenho tendência a todas essas fraquezas. Só que eu tenho uma força superior plantada dentro de mim para que eu tenha forças de lutar contra todas essas forças. Então é Deus cuidando de mim, me dando o recurso necessário para que eu não venha sucumbir quando a minha inveja quiser manifestar-se. Ou então, quando o meu orgulho quiser aflorar. A força de Cristo em mim, a força de Cristo em você, munindo-nos, eu gosto da palavra munos, que é o sacerdotal, o profético, o rege, qual que é o outro? Profético, sacerdotal e rege. Jesus, rei, profeta e sacerdote. Eu recebo os munos, isso é, toda a força de Cristo me foi dada e foi colocada dentro do meu coração. da minha mente, se você quiser dizer. Lembra que eu falava que Deus nos protege pelo pensamento? Sim. Quanto mais eu estiver mergulhado no cristianismo, quanto menos as minhas incoerências prevalecerem sobre mim, maior será a minha lucidez para pensar positivamente a vida, fazer escolhas que me favoreçam. E aí é Deus cuidando de mim. é como atravessar a rua, minha gente. Eu acredito na proteção divina, sim, mas eu olho para os dois lados antes de atravessar a rua. Porque há uma parte desse cuidado que cabe a mim. E Deus vai interferindo na minha vida através de pessoas, de um voo que é cancelado, de um horário que está atrasado. Tudo eu começo a ver a partir dessa mística. E você sabe que a ansiedade vai até embora do coração da gente. À medida que a gente vai ficando mais leve e que você vai permitindo a vida acontecer sem tanta programação, sem tanta... Claro, a gente programa como pode, mas quando aquilo que a gente programou não dá certo, eu encaro isso como uma proteção divina. É Deus ali mexendo os pauzinhos, né, ou mexendo as peças do tabuleiro da minha vida para que eu possa ganhar. Às vezes, no momento que acontece eu até tenho uma decepção, fico com aquele amargo achando que não valeu a pena, que não era... De repente, o tempo passa e você percebe que aquilo nem fez diferença. Sim, Deus cuida de nós assim, através de forças sobrenaturais que nós não podemos dizer nem controlar, muito menos explicar, mas também através do natural da vida. por exemplo, esse programa de direção espiritual que há tanto tempo já faz parte da grade da Canção Nova, ele não tem outro desejo senão fortalecer na mente das pessoas, no coração das pessoas, a certeza de que Deus cuida de nós. E como? Já que esse é um programa de reflexão, não há uma maneira mais eficaz de crescer no cristianismo senão refletindo. Colocando-nos diante da palavra do Senhor, confrontando-nos com coragem, perguntando-nos se nós estamos vivendo de acordo com aquilo que nos propõe a palavra, se nós estamos fazendo escolhas saudáveis para a nossa vida, se nós estamos cuidando do nosso corpo, do nosso espírito conforme a todo cristão, conforme convém cuidar todo cristão? E se Deus está cuidando de mim aqui, porque à medida em que eu vou me libertando dos meus preconceitos, que eu vou me libertando daquela mentalidade doente, Deus vai tendo mais oportunidade de agir em mim. Escreva isso que eu estou dizendo. A ignorância é um empecilho para a ação de Deus em nós. Pode observar. Quando uma pessoa é ignorante em relação à saúde, você explica para ela que ela precisa comer um pouco melhor, que ela não pode ingerir tanto sal, o ignorante nem termina de ouvir o que a gente está falando. O ignorante quando a gente fala, você precisa fazer uma atividade física porque o corpo necessita da atividade física para ele metabolizar melhor. O que é o metabolismo? é o movimento da vida no corpo, das células. Aí o ignorante imediato já reclama e não quer, não quer isso para mim. Esse vai morrer mais cedo, possivelmente, por causa da ignorância. Check-up. Eu sei que às vezes por questões financeiras, nem sempre nós podemos fazer o nosso check-up regularmente, mas eu tenho os meus vizinhos pobres lá em casa, por exemplo, que vão aos postinhos, que fazem aquele protocolo todo e vão fazendo os exames à medida que podem. O ignorante não faz, não quer saber. Ah, eu não vou fazer check-up para quê? Para descobrir alguma coisa? Isso é uma frase ignorante. Por quê? Ignorante no sentido de desconhecer o motivo pelo qual se faz as coisas. Sim, se tiver que descobrir, que descubra na hora do tratamento. É muito mais inteligente. É muito mais inteligente você investigar a sua saúde para poder fazer alguma coisa de positivo caso tenha alguma irregularidade. Não é nada inteligente da nossa parte acumular doenças sem saber que estamos acumulando pelo simples fato de não termos investigado. Então, Deus cuida de mim, sim, quando eu procuro um médico, quando eu vou atrás de um recurso, quando eu faço um exame de sangue, quando eu faço uma radiografia, quando faço uma ultrassonografia, ou então, quando eu procuro um médico por causa de um incômodo que eu tenho. Às vezes, eu vejo pessoas convivendo anos com incômodos físicos e quando já não tem mais como suportar porque se tornou insuportável, vai lá, descobre doenças gravíssimas e o médico fala, quanto tempo a senhora sente isso? Quanto tempo o senhor sente isso? Há muitos anos, doutor. Por que que não procurou antes? dependendo do horário que nós vamos, do momento em que nós vamos, dá para fazer, dá para ficar curado. A medicina está aí, é Deus cuidando de nós através dos médicos. Agora, Deus não vai entrar dentro da sua casa, pôr você dentro do carro ou dentro da maca, em cima da maca, e levar você para fazer um exame, não vai. Deus não vai colocar você em cima da esteira para poder emagrecer um pouco, para perder um pouco de calorias, para poder amenizar os pesos que vão para o coração. Deus não vai mexer no seu prato, Ele não vai lá mudar a sua alimentação, não. É você que conscientemente tem que fazer isso. Agora, Deus pode mexer no prato do seu filho, porque você é pai e você é mãe, e ensina desde pequeno a comer mais corretamente. Aí sim, Deus vai interferir na vida do filho através do cuidado da mãe. Eu sempre quando olho para os distúrbios alimentares, eu gosto muito de ver um programa na televisão que chama Quilos Mortais. Vocês já assistiram? Passa no Discovery Health. E tem outros, em outros canais também passa, o programa passa. E ali eu fico vendo uma pessoa que chega a 380 quilos, a 400 quilos, já tive casos, já vi casos assim. Meu Deus, essa pessoa não ficou assim da noite para o dia. e não se trata de culpabilizar ninguém, viu? Se trata de atribuir responsabilidades. Eu, por exemplo, se eu tenho um filho e eu percebo que meu filho está com alguma disfunção, com alguma desordem na alimentação, eu preciso interferir, é minha autoridade, gente. Eu não posso fingir que eu não estou vendo. nem tão pouco posso ser eu um promotor de vida sem saúde. Se eu frito batata todos os dias, se tudo na minha casa é fritura, se tudo que eu ofereço para os meus filhos é gordo, açucarado, eu estou tendo uma parcela de responsabilidade na possível doença que aquela criança possa desenvolver por causa dos hábitos alimentares. Sim, então Deus cuida de nós quando ele modifica a nossa atitude e a gente pensa eu agora também vou modificar a atitude de quem está ao meu redor. Sabe aquela dorzinha que você sente? Aquele incômodo que você sente? Dá um jeito de procurar. Vai descobrir o que é. Dá tempo ainda. Não seja descuidado com você porque isso não tem absolutamente nenhuma coerência na vida de um cristão. Santo Antão um dos primeiros místicos da nossa história um dos homens que iniciou a vida monástica que é justamente a vida retirada do mundo e que nos inspira tanto até hoje ele dizia que a vida espiritual ela é vivida no corpo então se eu quiser ter disciplina espiritual eu preciso buscar a disciplina do corpo eu não posso separar como algumas vezes a gente já viu no discurso religioso por aí que cuidar do corpo não tem nada a ver com o cuidado da alma que é vaidade e as vezes a gente encontra pessoas que desprezam o corpo numa tentativa de valorizar a alma isso é absolutamente incoerente porque é no corpo que eu experimento a alma é uma unidade cuidar bem do corpo estou cuidando da alma quem cuida bem da alma cuida do corpo e vice-versa então dizia e por isso a experiência do deserto que era a experiência da restrição do despojamento que quando nós exercitamos o corpo nós ensinamos a alma as disciplinas eu sei que nós temos mil desculpas para não fazer uma atividade física para comer errado eu sei que nós temos muitas desculpas mas nós também temos muitas soluções eu levo a minha marmitinha sem vergonha por aí nenhum constrangimento em abrir dentro do avião que só serve comida que não vale para nada eu não tenho o menor constrangimento de abrir a minha vaselinha de inhame com um pedacinho de frango não tem nenhum problema não é comida chique não pelo contrário comida saudável está muito próxima da simplicidade deixar de comer tanto pão de manhã a gente se entope de farinhas de absorção muito rápida o nosso organismo fica altamente contaminado tóxico intoxicado por tanto carboidrato que nós ingerimos por tanta coisa açucarada que nós comemos e a gente não entende que isso é um descuido que reflete na minha espiritualidade sim o nosso corpo é o lugar em que nós mostramos ao mundo que nós acreditamos que o cuidado é uma estrada de duas vias Deus me dá a saúde e eu cuido dela mas não adianta eu ficar rezando pedindo saúde se eu não faço a experiência do cuidar da saúde ah minha gente é tão mais prático é tão mais interessante mostrar ao mundo a nossa fé de maneira concreta interferindo na nossa vida indo lá na dispensa e vendo o que a gente compra para a gente comer aqui em casa isso aqui é saudável essa indústria alimentícia que não tem nenhuma preocupação com a nossa saúde e que aliás trabalha em parceria com a farmacêutica a indústria alimentícia doeste a farmacêutica trata sintomas e depois nos devolve de novo com outros sintomas causados pelos efeitos colaterais aí aí vai assim eu fico lembrando da sabedoria de onde eu nasci onde cada um de nós tínhamos as nossas hortinhas em casa onde nós plantávamos um pouco de tudo sim a nossa vida ficou moderna demais e se tem uma coisa que a vida moderna arrancou de nós sobretudo porque não temos tempo é justamente privar-nos da experiência do cuidado pessoal a gente não tem cuidado com a saúde a gente não tem cuidado com o sono a gente não tem cuidado com a alimentação a gente não tem cuidado com as nossas emoções sim porque aí vai virando uma bola de neve a gente vai se descuidando de tudo de tudo de tudo de tudo você começa a viver a sua experiência a fazer a experiência de ser quem você é toda no descuido não cuida do corpo não cuida da alma e de repente você está doente em todos os aspectos sim porque os descuidos com a vida emocional e com a vida espiritual também nos adoecem os descuidos nos adoecem doenças emocionais psíquicas como eu tive um ano passado ou você acha que eu fiquei doente do nada não é uma fatura que chega vá vivendo errado para ver vá vivendo no descuido para você ver da mesma forma como você pode desenvolver uma doença física você também pode desenvolver uma doença emocional psíquica porque não estamos dando tempo a nós ao nosso cuidado tão necessário para o nosso bem estar então Deus cuida de mim Deus cuida de você sim de forma sobrenatural ele não muda de ideia o cuidado dele está nos revestindo o tempo todo agora fique esperto fique atento porque esse cuidado sobrenatural só repercute só de fato demonstra frutos produz frutos quando ele encontra o nosso agir cuidadoso nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já estamos de volta com o programa direção espiritual muito obrigado a você que nos acompanha quero agradecer a toda a equipe de São Paulo que hoje nos recebe com tanto carinho meu querido diretor Marcelo minha querida Bia que vieram comigo hoje também estou muito cansado hoje mas fiz questão numa passagem para o São Paulo deixar o programa de quarta-feira já que hoje neste momento em que vocês estão me vendo eu estou num outro compromisso mas aqui estamos registrando este momento de encontro eu fiquei bom tempo sem peregrinar foi até uma opção minha mesmo e agora em outubro nós vamos voltar então teremos uma peregrinação muito especial que vai sair no dia 15 de outubro nós vamos fazer três países nós vamos fazer Portugal Espanha e França nós vamos passar por Lisboa claro a capital portuguesa que tanto tem atraído brasileiros e com razão uma cidade muito especial teremos momentos de espiritualidade muito 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 especiais em Lisboa iremos para Fátima viver o nosso retiro pessoal ali cada um de seu modo claro com as nossas celebrações aliás todos os dias da nossa peregrinação nós temos celebração uma agradável convivência procurando espiritualizar tudo aquilo que a gente faz que é o grande objetivo da peregrinação peregrinação com a obra de Maria Canção Nova não é turismo eu sempre gosto de fazer essa diferenciação se você quiser fazer turismo não venha com a gente agora se você quiser fazer uma viagem que vai te levar a lugares especiais e ao mesmo tempo lhe proporcionar fazer uma experiência de peregrino que é justamente andar os caminhos de dentro eu sempre gosto de dizer fazer essa comparação o peregrino é aquele que anda por fora claro que a gente anda muito nós vamos a muitos lugares mas enquanto andamos por fora nós andamos também os caminhos de dentro que são os caminhos da alma do crescimento através das homilias todos os dias das celebrações da convivência fraterna que é sempre um ponto muito forte para nós a gente faz questão de viver essa agradável convivência então nós sairemos no dia 15 de outubro dá tempo de você se programar se você quiser dar um presente para sua mãe presente especial outro dia falando com um amigo meu ele me ligou Rodolfo falou padre eu queria muito dar isso de presente para minha mãe queria fazer essa viagem com ela e aí eu falei para ele do roteiro e ele falou assim olha nem que eu tenha que comer pão com banana o resto é claro um exagero mas eu quero realizar os sonhos da minha mãe eu acho bonito isso sabe eu sou filho e quem me dera eu pudesse levar Dona Ana comigo quem me dera se ela não tivesse as limitações físicas que ela tem hoje a Dona Ana estaria comigo em todas as minhas viagens especiais porque é o que a gente guarda da vida né às vezes a gente fica lá economizando para isso economizando para aquilo e a vida está passando de repente enquanto sua mãe tem saúde tem disposição de ir está certo que eu viajo com algumas senhorinhas que já tem muitas limitações e mesmo assim elas não se prendem sabe é especial a gente proporcionar a quem a gente ama sobretudo uma viagem assim nós vamos passar por Fátima Lourdes Lourdes é um dos lugares mais especiais que eu já conheci na minha vida aliás de todos os santuários marianos que eu conheço Lourdes é o que mais me comove mais me toca não sei explicar porquê mas se você tem a oportunidade de oferecer isso para sua mãe se isso não vai fazer diferença no seu orçamento a obra de Maria Canção Nova parcelam essas viagens colocam um dólar bem mais baixo do que este que está atualmente enfim uma oportunidade que você tem de oferecer a uma pessoa que você ama um momento muito especial a gente promete que a gente cuida muito bem dela se você nos confiar você pode ter certeza que ela será tratada por todos nós com muito amor muito carinho então como eu estava dizendo vamos passar por Fátima vamos passar também pela capital da Espanha Madri faremos os passeios turísticos em Madri claro teremos missa depois seguiremos para Saragosa que é uma um destino também que tem uma catedral muito bonita dedicada a Nossa Senhora do Pilar Saragosa fica à beira de um rio é um lugar lindo um santuário maravilhoso um dos lugares mais bonitos que eu vi na Espanha de Saragosa vamos passar pelos Pirineus os Pirineus espanhóis e depois franceses que é uma das paisagens mais bonitas que eu já vi na minha vida aliás se eu pudesse eu moraria lá um lugar lindo 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 é quase que um dia para a gente poder fazer esse roteiro passando pelos lugares né pela pelas montanhas ainda em alguns pontos com neve muito bonito muito bonito mesmo e aí chegaremos à cidade de Lourdes esse lugar de tantos milagres de tantas bênçãos de tantas alegrias participaremos de todas as atividades que a cidade nos oferece aquela processão linda dos doentes que a noite as nossas missas também de Lourdes nós vamos de trem de TGV vamos fazer um passeiozinho em Paris faremos uma visita ao Santuário da Medalha Milagrosa e também outros pontos turísticos de Paris que é uma das cidades mais bonitas do mundo a nossa a nossa viagem vai começar no dia 15 e ela vai até o dia 26 então você precisa ter mais ou menos 12 dias separados aí na sua agenda para você poder fazer essa peregrinação dá tempo nós ainda estamos em início de agosto você pode se programar para poder viver esse momento de profunda espiritualidade e também de descanso né a gente estava falando do cuidado eu pessoalmente penso que uma viagem que a gente se dá é um presente que a gente não tem nem como avaliar que às vezes a gente está necessitados nós estamos necessitados de um passeio de um um momento em que a gente dedique-se a nós eu quero dedicar esse momento a mim eu acho interessante na peregrinação porque às vezes muitas mulheres vão e nos primeiros dias elas ficam muito ligadas e querem saber como é que estão em casa como é que as coisas estão eu sempre digo para elas acalma deixe eles sentirem sua falta vai fazer bem para eles eles sentirem a sua falta pois quando você voltar eles vão valorizar um pouco mais dedique a você esse momento viaje para que você desfrute para que você tenha a oportunidade de reabastecer-se porque às vezes espiritualmente nós vamos ficando esvaziados é por causa da rotina da vida às vezes a gente acha que só rezar basta não a oração é muito importante na nossa vida mas nós precisamos de recolhimento o recolhimento sabe o silêncio é ele que nos descansa é ele que nos reabastece então vamos se você puder vai ser um prazer ter a sua companhia nesse tempo de peregrinação quero lembrar também que agora no mês de agosto nós estaremos no próximo sábado agora dia 4 em João Pessoa aí no Domus Hall Hall desculpe Domus Hall vai ser uma festa muito especial vai ser um prazer imenso voltar a João Pessoa então no próximo sábado às 21 horas vocês de João Pessoa e região são meus convidados para essa noite de lançamento do CD O Amor Me Elegeu depois ao longo do mês vamos ver aqui eu estarei no dia 11 de agosto na cidade de Fernandópolis no recinto de exposições Percivaldir Semegine Semegine a partir das 21 horas então no dia 11 de agosto na cidade de Fernandópolis no dia 16 eu volto a Belém essa cidade tão especial ao meu coração para um show muito especial às 21 horas no hangar centro de convenções e feiras da Amazônia então no dia 16 de agosto é uma quarta-feira às 21 horas show em Belém do Pará também lançamento do CD O Amor Me Elegeu no dia 18 em Ubajara Ceará lá no Castelo Clube às 21 horas também Ubajara Castelo Clube aí no Ceará depois no dia 26 de agosto em Taboão da Serra na Arena Multiuso às 19 horas tem um e-mail aqui de uma pessoa que me escreveu achei interessante porque é muito comum pessoas viverem esse mesmo conflito cadê? aqui Padre Fábio estou passando por uma fase pela qual eu não sei decidir sozinha venho aqui pedir sua orientação como sabemos o momento certo de deixar a pessoa que amamos ir embora reconhecer que o relacionamento passou e que já não é melhor continuar apesar do amor ainda existir mas não existir mais felicidade minha filha eu não sei de que relacionamento você se refere o casamento eu acho que sempre vale a pena lutar por ele a não ser que existam agressões que já não exista mais dignidade eu sempre eu sempre achei que a relação do matrimônio ela deixa de ser sagrada no momento em que você tem o desrespeito verbal o desrespeito físico e eu não sou eu não fico aconselhando casais para se separarem não é que as vezes o casamento nem aconteceu tamanha o descontrole daquilo que ali eles chamam de casamento eu não sei aqui se você está falando de um namoro se você está falando de um noivado o que a gente precisa ficar atento é perceber se o amor ainda existe porque o amor também não é fruto do acaso ele é fruto do empenho da dedicação igual no casamento como é que um casamento pode dar certo e eu admiro admiro e louvo a Deus toda vez que eu encontro um matrimônio de verdade que prevaleceu no tempo ali sem dúvida o amor foi renovado passou pelas fases né o amor tem fases e ali uma uma comunhão entre as partes o grande problema que as vezes nós vemos casamentos pretensos casamentos em que somente uma das partes se casou é muito comum encontrar famílias em que somente uma das partes se casou somente na cabeça de um dos cônjuges existe o sacramento o outro nunca teve respeito nunca respeitou aquilo que prometeu no altar então a hipocrisia prevalece muitas vezes quando é que a gente tem que chegar à conclusão de que não dá mais para insistir quando você percebe que está ferindo a sua dignidade porque se tem alguma coisa que nessa vida nós não podemos permitir é que um relacionamento venha retirar de nós o que é divino o que é sagrado isso é sério porque eu não posso ter nem mesmo uma amizade eu não posso não é justo com o que Deus deixou em mim eu alimentar amigos que desrespeitem o sagrado que me habita o que dirá um relacionamento dentro de casa faz parte do exercício da conversão mesmo porque o casamento só pode ser reconstruído assim quando as partes de fato interpretam a convivência como uma feliz oportunidade de promover no outro o que Deus quer que aconteça então como é que eu posso estar casado com alguém que não me enxerga pelo menos de uma forma parecida como Deus me enxerga quantas vezes a pessoa é um objeto da outra isso não é casamento pode até ter casado na igreja mas não aconteceu dentro dos corações o sacramento não se fez ele não ele não aconteceu no coração dos cônjuges tanto é que a igreja é muito sábia em dizer né que as vezes as pessoas ficam equivocadas na linguagem e isso porque falam erradamente isso vai se multiplicando achando ah o padre que celebrou meu casamento não o padre não celebrou seu casamento o padre presidiu a celebração quem celebrou foi você e seu marido quem celebrou foi você e sua esposa mas pode ser que não tenha celebrado né porque se dentro do coração não existiam as disposições necessárias para o vínculo sacramental foi teatro assim como acontece muitos outros teatros pela vida fora fique atento a todo e qualquer relacionamento que desrespeite o sagrado que há em você e quando a gente fala sagrado dá a impressão que é uma coisa muito sobrenatural não é dignidade sempre que você falar o sagrado que me habita você naturalmente pode pensar a dignidade que está em mim dignidade é tudo aquilo que nos dignifica que nos identifica que nos retira do fosso comum então eu tenho dignidade eu tenho valores eu sou uma pessoa de valor então não é justo eu ter pessoas que me desvalorizem o tempo todo que me joguem para baixo o tempo todo que não tenho respeito pela minha história que não tenha respeito pelas minhas lutas não é justo eu alimentar relacionamentos que não estejam de acordo com a vontade de Deus para mim sim porque às vezes em nome de Deus em nome de Deus nós vamos mantendo relacionamentos que são profundamente diabólicos inclusive para os nossos filhos é muito complexo né porque dá a impressão que a gente está motivando a debandada não, não é isso não é um pensar anterior eu não estou falando nem para separar nem para ficar eu estou convidando você a refletir os vínculos que você tem para identificar se esses vínculos são de fato promotores de dignidade quantas mulheres se submeteram a maridos violentos uma vida inteira em nome de religião ah eu escutei que o casamento tem que ser para a vida inteira sim o casamento que nós queremos que seja para a vida inteira é o casamento da promoção do outro um relacionamento que se todo baseado pautado na humilhação na agressão física na agressão verbal você acha que Deus está feliz com isso jamais olha a parábola da ovelha perdida aquilo ali é a expressão de puro amor de um Deus que vai atrás daquele que está perdido e traz olha você não está cuidando bem dela não eu vim aqui buscá-la de volta é o que meu pai faria é o que o seu pai faria se visse uma filha dentro de um relacionamento ou um filho dentro de um relacionamento que está sendo destrutivo para ele é minha gente é complicado a resposta não é tão simples assim como parece e é até e é até perigoso ficar refletindo isso na televisão porque daqui a pouco nos acusam de que nós estamos dizendo que tem que separar não nós temos que refletir e muito uma reflexão que tem que passar pela família inclusive tem um pai agressor em casa pai isso não é maneira de tratar a mãe isso não condiz com o que vocês assumiram diante de Deus tem uma mãe que é agressora também existe mãe isso não é uma maneira de conduzir uma família tem filho agressor tem quantos filhos hoje agridem pais é aquele conflito manda embora da minha casa gente o ponto de partida e de chegada da reflexão tem que ser este estar ao seu lado custa a minha dignidade para estar ao seu lado eu tenho que abrir do dom mais precioso que Deus me deu que é o meu valor como pessoa porque você pode ter certeza para dar certo o casamento é cheio de sacrifícios todo relacionamento a amizade tem sacrifício a filiação tem sacrifício a vida marido e mulher tem sacrifício mas pelo amor de Deus este sacrifício tem que ser positivo ele não pode ser a motivação de um aniquilamento pessoal não o sacrifício é a gente juntos juntos descobrindo o que que no nosso jeito de ser a gente precisa sacrificar pelo outro então as vezes nós temos em alguns casos em alguns relacionamentos em que somente uma parte uma parte luta não é justo e o pior a parte que luta é constantemente humilhada praticamente aniquilada pela outra que está ociosa então nós que somos cristãos o primeiro amor que nos ama é o amor de Deus e esse amor de Deus primeiro que nos ama se manifesta em nós como amor próprio o amor próprio é a chave é a chave de toda a interpretação o amor próprio é ele que vai nos dar os indicativos se nós estamos no caminho certo ou não se está valendo a pena lutar por isso ou não e as vezes nem se trata de mandar o outro embora não se trata de se posicionar de você olhar nos olhos e de dizer olha eu quero que você na minha vida seja um sinal de Deus da mesma forma como eu quero ser na sua eu não quero diabolizar também não quero ser diabolizado é justo é justo que nós tenhamos clareza que nós tenhamos enfrentamentos que vão nos ajudar a justamente identificar onde é que por amor nós precisamos e devemos mudar eu sei que você tem suas batalhas diárias para isso mas eu sei que as vezes a gente se acomoda a gente deixa de buscar o que precisa ser buscado não tenha medo em respeito ao amor que Deus tem por você cuide-se em respeito ao amor que Deus tem por você olhe bem para os seus relacionamentos e tenha coragem de terminar onde precisa ser terminado por ponto final onde precisa ser colocado em respeito ao amor que Deus tem por você sim porque você é o guardião deste amor é preciso criar a sentinela a proteção porque senão o diabo nada de braçada em nós porque quando o nosso amor próprio vai embora nós nos tornamos presas fáceis para ele para o inimigo mas quando nós reforçamos a experiência do amor de Deus em nós ainda que mais solitários nada e nem ninguém poderá atentar contra o sagrado que nos habita muito obrigado pela sua companhia que Deus abençoe a todos até a próxima quarta-feira se Deus quiser derrame sobre nós a benção e a proteção do céu do Deus que é Pai Filho e Espírito Santo Amém eu preciso aprender um pouco aqui eu preciso aprender um pouco ali eu preciso aprender mais de Deus porque Ele é quem cuida de mim se uma porta se fecha aqui outras portas se abrem ali eu preciso aprender mais de Deus porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim na sombra das Suas asas Deus cuida de mim eu amo a Sua casa e não ando sozinho não estou sozinho pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim na sombra das Suas asas Deus cuida de mim eu amo a Sua casa e não ando sozinho não estou sozinho pois sei Deus cuida de mim 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 A CIDADE NO BRASIL